Então, eu tô pra lançar uma música agora dia 7 de julho, Final Kiss, e a gente nunca fez questão muito de fazer pre-save nas minhas músicas, porque a gente achava que ninguém ia fazer, não tinha tanta audiência, só que as pessoas fazem, e é uma coisa que a gente meio que deixou pra trás nessas 11 músicas que poderiam ter ajudado um pouco mais. O que é o pre que você falou? O pre-save é uma opção que você tem no Spotify, o pre-save é super importante, porque ele ajuda, você bota o seu e-mail, você tem um link, quando você vai pilotar uma música nas plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music e tudo mais, você tem a opção de fazer um pre-save, que é o que? Eles te dão um link, e aí você pode compartilhar esse link com as pessoas, e elas põem o e-mail delas, e aí elas meio que salvam a sua música, e aí elas salvam a música antes dela ser lançada. Então, o Spotify entende que a sua música vai ser um hit, porque tem muita pessoa fazendo pre-save, e aí essa música pode ser adicionada em playlist do Spotify, porque é bom, porque o Spotify é muito grande, tem playlists, e a sua música pode ser adicionada lá e pode viralizar, sabe? Por exemplo, naquele Discover Weekly, ou... Isso, aham. Tipo, qual é a outra playlist que tem que é... Ah, tem... Uma de novos artistas, né? Yes, aham, ai meu Deus, por que que tá saindo um do novo? Não, yes, as pessoas entendem. Não, é, e sim, Discover Weekly, tem também os top 50, sabe? Tem os top 50, top 100, você também tem a chance de ser ranqueada, tipo, top 200, top 10, Mas, então, é bem importante pre-save. Sim, e aí, esse pre-save, a pessoa coleta os e-mails, o Spotify entende, né? Fala assim, ah, essa música é boa. É, sim, exatamente. E aí, mas você tem que... É como... Quando você põe o seu e-mail, você meio que salva essa música, e aí quando você... Você tem que ter uma conta no Spotify, na verdade. Você tem que ser um usuário de Spotify. E aí, quando você... A música for lançada, quando você abrir o Spotify, ela já vai tá lá na sua library, você não precisa ir lá e adicionar ela, sabe? Sim, você deve receber alguma notificação, alguma coisa assim. É, é bem importante. E a gente fez esse pre-save pra essa Final Kiss que estamos fazendo agora, começamos a fazer ontem, as pessoas já estão fazendo, eu nem acreditei que elas iam fazer, porque eu nunca fiz, é uma coisa nova. E... Mas como funciona isso? Por exemplo, eu, se eu quiser, eu posso lá me perguntar. Qualquer pessoa, eu... Ah, aproveita e fala aí, né? É, gente, então... Qual câmera? Pera. Essa aqui. Oi, gente. Prazer, brincadeira. É, eu vou lançar uma nova música chamada Final Kiss, dia 7 de julho, e o pre-save já tá no ar, já tá na minha link do meu Instagram, se você pesquisar Mel Marins no Instagram, e se você clicar no link da minha bio, você vai ver pre-save, você clica, é bem fácil, você só tem que ter uma conta no Spotify, se você também não tiver, é só criar, você nem precisa pagar nada, é bem simples fazer, você só bota seu e-mail, Gmail, qualquer e-mail que você tiver, seu e-mail, senha, ok, e já fez o pre-save, é bem simples. E me ajuda muito, 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 muito. Olha aí, é só clicar no link da bio no Instagram e seguir as opções lá. Falando nisso, se você quiser, quando a gente vai falando, se você quiser tocar alguma coisa, você pode pegar o violão e tocar, mas quando você quiser, não precisa ser. Não, é, tudo bem, você tava falando do marketing, né, que... Sim, do marketing. Um das coisas que a gente tá planejando fazer é o pre-save, e a gente também quer focar agora um pouco no TikTok. Sim, o TikTok é bom pra viralizar, e vai ser por pouco tempo, viu? Uhum. É? É, porque vai chegar uma hora que vai ter tanto usuário no TikTok que eles não vão distribuir os vídeos da mesma forma que... É, é verdade. Que os distribuem hoje. É, é verdade, faz sentido. Mas é melhor tentar do que não fazer nada, né? Não, isso sim, eu sei, mas é isso. Então tem que aproveitar o momento agora pra... Sim, sim, eu tô pensando, eu sempre tô interagindo muito com meus fãs, porque por mais que eu não seja uma cantora famosa, eu tenho fãs, e isso é a coisa mais gratificante pra mim, que eu realmente tenho pessoas ali que tão ali falando comigo na minha DM, eu tenho tipo assim, umas 10 mil DMs que eu falo com as pessoas todo dia. E elas são sempre interagindo comigo, e eu sempre boto, puh, sabe, no Instagram, tipo sim ou não, sabe, aquelas enquete. E aí, hoje mesmo eu perguntei pra eles se eles queriam que eu lançasse, fizesse um leak da música, sabe, lançasse um pedacinho da música, da Final Kiss, pra... Talvez, porque eu acho que é uma boa estratégia pra pessoa ouvir a música antes de ser lançada, um pedacinho pra ela poder já se acostumar um pouco, sabe? Sim, é verdade. E eles falaram que sim, aí eu vou fazer. Ó, bom, o marketing aí. O marketing, é isso. E é bom que você vai aprendendo muita coisa também, né? Porque é um empreendedor, né? Um músico, hoje em dia, quer dizer, sempre foi, né? É um empreendedor, a pessoa tem que ir lá mostrar, é, tipo, criar um produto, que é a música, fazer o marketing, fazer a galera se acostumar, e depois vender, show pra caramba, né? É. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube. E aí, por favor!